Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo, bom passando para atualizar informações no Internacional e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a possibilidade de reforços para o Colorado na temporada de 2024. Surgem os primeiros nomes, né, do lado da oposição e também do lado da situação, né, lembrando que o pleito acontece no dia 9 de dezembro no Internacional para definir seu novo presidente. Enquanto isso, preocupações no departamento médico do Inter com quatro jogadores, incluindo possibilidades de atletas titulares e fundamentais no time do Kudê não jogarem mais nessa temporada. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Muitas coisas para a gente falar nessa terça-feira do Internacional que segue de folga por conta da parada FIFA. Os jogadores que, teoricamente, iriam se apresentar às suas respectivas seleções ficaram em Porto Alegre. O único jogador convocado do Inter nesta data FIFA é Sérgio Rocher, que está com a seleção uruguaia, tem um confronto importante contra a Argentina, mas ele é dúvida, viu, para o confronto. E a gente vai trazer mais informações sobre isso aqui no canal. Antes, quero falar que esse vídeo tem a força da Zappay, aplicativo gratuito, onde você pode consultar os seus débitos referentes à IPVA, licenciamento e multa, valendo para carro, moto ou caminhão. Não vai deixar o teu veículo ser apreendido. Então, aproveita e paga esses débitos no aplicativo da Zappay e em até 12 vezes no cartão de crédito. Então, chama a Zappay no link que eu estou deixando aqui na descrição, para que você baixe o aplicativo e lá mesmo já consiga quitar com desconto nas taxas do parcelamento, utilizando o cupom COLAR20. Z-A-P-A-Y. Zappay, parceira aqui do canal. Quero começar falando com vocês justamente sobre as lesões no Inter. O Inter divulgou um boletim médico nesta segunda-feira preocupante. Afinal, a gente sabe. Eu não estou nem falando sobre o jogo do Bragantino, que é o jogo no dia 26 de novembro. O Inter ainda tem 12 dias até esse confronto. Mas, eu estou falando sobre a sequência. Sobre os quatro últimos jogos do Inter no Campeonato Brasileiro. Bragantino, Cuiabá, Corinthians e Botafogo. Estes jogos, eles podem ser sem a presença de cinco jogadores, que estão hoje entregues ao Departamento Médico do Internacional. Vou começar pela ordem aqui, tá? Quero começar falando sobre Dalbert, o lateral esquerdo que foi substituído no começo da partida contra a equipe do Palmeiras. Saiu ainda no primeiro tempo para a entrada do Nico Hernandes. O jogador que não tem caído nas graças da torcida, é verdade, mas sentiu desconforto no joelho. Então, pode ser mais uma ausência no time do Cudê. Afinal, o René também não tem previsão de retorno. Ainda não participou com o preparador físico do Internacional Flávio Oliveira. Além dos preparadores da comissão técnica do Eduardo Cudê. de um processo de retreinamento, né? Diferente do Hugo Malho, por exemplo, que já está treinando nesta parte e deve ser um reforço do Inter já contra a equipe do Bragantino. Musto vem jogando, Malho só se for improvisado na lateral esquerda. Então, Dalbert e René são dois que preocupam. Outro diagnóstico que veio foi do Johnny. E este surpreendente na minha concepção. Afinal, ele praticamente terminou o jogo contra a equipe do Palmeiras. Saiu o DP, entrou o DP no lugar dele já na reta final do jogo. E ele foi diagnosticado com uma entorce no tornozelo direito. Foi cortado da seleção norte-americana, que tem dois amistosos contra a Trinidad e Tobacco. Então, o Johnny não vai para a seleção americana. Fica no CT Parque Gigante tratando essa entorce. Além dele, Ener Valência. Saiu também no segundo tempo do jogo contra o Palmeiras, sentindo um desconforto muscular. O Inter alega duas questões com Valência. Desgaste físico e desconforto muscular na coxa direita. Ele foi cortado dos jogos da seleção do Equador. Não participa da data FIFA. Vai ter um descanso e ele não está suspenso. Então, o Inter está trabalhando para ter Ener Valência no jogo contra o Red Bull Bragantino. Então, olha para não perder as contas. Já não jogam o Arangues e o Alain Patrick. O Dalbert e o René são praticamente desfalques. O Johnny vai ser reavaliado. E o Ener Valência pode entrar nessa brincadeira aqui. Então, olha o tamanho do problema para o jogo contra os paulistas no Beira Rio. Lembrando que o Arangues também não foi convocado por conta de uma estafa muscular. Ele que foi sacado no intervalo também do jogo contra a equipe do Palmeiras. Problemaça à vista, né? O que me disseram é que todos eles que eu citei aqui correm risco de não jogar mais a temporada. Em especial, o Ener Valência. Tem que ser muito cuidadoso. O Inter tem muito receio com esta sequência de jogos que vinha tendo. Ouvir de uma pessoa muito importante do Inter. Que esta data FIFA é quase um presente de Deus para o Inter. em relação à parte física e, em especial, mental dos jogadores. Este fim de temporada tem sido bem puxado no estádio Beira Rio. Mas o Inter ainda tem seus objetivos. Precisa fazer pelo menos mais uma vitória para respirar tranquilo dentro do Campeonato Brasileiro. Assim como ficar tranquilo vai estar você. Quando antecipar o FGTS junto com a Mais Ágil. Dinheiro na conta. De forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Chame a Mais Ágil no link que está na descrição do vídeo. Ou no WhatsApp que está entrando na tela. Porque lá você já dá andamento ao processo de antecipação do FGTS. 100% online e seguro. E coloca o dinheiro na conta. Certo? Mais Ágil parceira aqui do canal também. Para a gente continuar nossa resenha aqui. Eu quero falar sobre reforços para o ano que vem. Afinal, dois nomes surgiram nesta segunda-feira. Eu quero trazer um pouco de informação aqui para vocês. É claro que nesse momento a gente tem que tomar cuidado. Afinal, o Inter vive um processo eleitoral. E a gente não sabe ao certo o que é Inter neste momento. Se é o Inter situação. Hoje, capitaneado pelo presidente Alessandro Barcelos e seus pares. Ou se o que é Inter é oposição. Através do Roberto Melo com os seus pares também. Ainda não anunciados. Os vice-presidentes todos. Mas o Inter já sabe que o Delciros Fonda estará na sua gestão, caso eleito. E aí surgiu um nome. Informação do Jairo Vink. Um repórter que tem bastante credibilidade. Ele trouxe a informação que o Inter tem interesse e não é de hoje. Talvez a informação do Jairo seja de agora. Mas esse nome você já ouviu falar no Inter, certamente. Estou falando de Eric. Volante do Atlético Paranaense. 26 anos de idade. Jogador formado no futebol paranaense. Surgiu no PSTC. Poderia ser um partido político, mas não é. É um time lá do Paraná. Depois jogou no Operário. E aí chegou o Atlético Paranaense em 2019. Fez um grande campeonato brasileiro até aqui. São 29 jogos. 4 gols marcados. E 3 assistências do Eric. Se eu não estou enganado, um dos gols é contra o Internacional. Lá na Arena da Baixada. Exatamente. Um gol lá em Curitiba. Ainda no primeiro tempo ele fez esse gol. Eu gosto muito do Eric. Um jogador de muita força física. De muita chegada à frente. Boa bola aérea. Gosto muito dele, de verdade. É um jogador que tem contrato com o Atlético Paranaense. Até janeiro de 2026. Então teria de haver uma negociação com o Atlético. Se especula, né? E aqui eu estou colocando. Não que o Jairo tenha esta ligação. Mas esta informação na conta da oposição. Por quê? Porque o Melo quer o executivo do Atlético Paranaense. O Alexandre Matos. Então daqui a pouco pode ter alguma relação nesse sentido. De buscar esse jogador lá. Independente de quem for que está buscando. Acho um ótimo reforço. Apesar de achar muito difícil tirar esse jogador do Atlético Paranaense. Outra situação, gente. Diz respeito a Gustavo Scarpa. Afinal, este nome surgiu nas redes sociais. Estou vendo aí o pessoal que está muito ligado na eleição. Seja pró-Barcelos ou pró-Melo. Falando que o Sonda tem o dinheiro para contratar o Scarpa. Outro diz que o Barcelos tem investidor. E mais o dinheiro da Liga Forte Futebol para aportar nesse jogador. O que tem de informação concreta aqui? O Nottingham Forest, time da Inglaterra, definiu um preço por ele. 21 milhões de reais. 4 milhões de euros é o preço para quem quiser tirar o Scarpa lá da Inglaterra. O Atlético Mineiro é o time que está liderando esta corrida. Pelo menos é o que dizem aqueles que estão mais próximos dessas informações da negociação. O Scarpa é um brilhante jogador. 29 anos de idade. Para mim, cai que nem uma luva nesse time do Internacional. A gente sabe que é difícil. Afinal, o Inter não tem muitos objetivos para disputar no ano que vem. Além do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil. Não vai ter a Libertadores, por exemplo. E o Scarpa também é um jogador que tem um mercado absurdo. Além do Atlético Mineiro, deve ter ainda interesse de outros clubes. Do Palmeiras e do Flamengo, muito provavelmente. Enfim, teria de apresentar um projeto positivo para ele. Para que ele possa jogar aqui. Eu, o que eu tenho de informação é. O Inter consultou valores. E se há, de fato, o desejo dele voltar ao futebol brasileiro em 2024. E só, tá? Não tem nada avançado. Não tem proposta. Não tem nada na mesa do Forest por parte do Colorado. Beleza? KTO.com te registra lá. Porque, ó, eliminatórias estão chegando. E tem várias promoções com a KTO, tá? Jogos do Brasil contra a Colômbia. Tem jogo do Roger contra a Seleção Argentina. Tem muita coisa para a gente se divertir lá na KTO. Ó, não é cadastrado ainda? Código COLAR te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Beleza? Aquele abraço. E a gente se vê, turma. Não vai embora sem deixar o teu like. Fui!